A sequência de valores, tal, 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 forma uma progressão geométrica. Olha aí, é uma PG. Maravilha! A sequência dos logaritmos de cada um desses números, na base, 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 2 elevado a menos 1, 1 sobre 2, se você inverter, inverte a base, o sinal fica o quê? Negativo. Aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Na ordem que estão dispostos, forma uma, questãozinha bem legal. Vamos lá. Logaritmo, tem o logaritmano e a base. Então, se o logaritmano for 1, como é que fica o logaritmo? Vai ser log de 1 na base 2 elevado a menos 1. Pessoal, propriedade. Se o logaritmano, o logaritmano é o cara que fica em cima, o logaritmano for igual a 1, o resultado é sempre 0. Nem troca ideia. Então, eu já sei que o primeiro, vou até arriscar aqui, usando o primeiro, isso daí vai dar 0. meio, 1 sobre 2, você sempre vai transformar. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? A menos 1. Como é que vai formar o log? Vai ficar log de 2 elevado a menos 1 na base 2 elevado a menos 1. Vou te dar um bisu. Sempre que a base do logaritmano for igual à base do logaritmo, divide os expoentes. Você já cai no resultado. Muito fácil. Nunca foi tão fácil gabaritar matemática. Bases iguais, divide os expoentes. Esse é o resultado do logaritmo. Nem troca ideia com a prova. Menos com menos vai dar mais. Deixa eu colocar aqui de preto, para ficar bonitinho. Então, bases iguais, divide os expoentes. Isso aí não tem livro não, essa propriedade. Isso aí é mais uma técnica MPP, para você ganhar tempo na prova. Menos com menos vai dar mais. Vai dar 1. O próximo, 1 quarto. Só que 1 quarto, pessoal, o que é 4? 4 é 2 ao quadrado. Vai transformar tudo na base 2. Se eu inverter isso daqui, vai ficar negativo. Vai ficar 2 elevado a menos 2. Ficaria como aqui, pessoal? Log de 2 elevado a menos 2 na base 2 elevado a menos 1. Opa! Bases iguais, divide os expoentes. Não troca ideia. Menos 2, dividido por menos 1. Menos com menos vai dar mais. Parei aqui, pessoal. Por quê? Para saber se é uma PA ou uma PG, três termos eu já consigo determinar isso. Vou colocá-los aqui na sequência. 0, 1, 2. Quem seria o próximo? Está indo de 1 em 1? 3? Quem seria o próximo? 4. Ou seja, isso aqui é uma PA. De razão quanto, pessoal? 1. A diferença entre os termos é constante. Ele está somando, ele não está multiplicando. A PG é uma multiplicação e a PA é uma soma. Então, pessoal, a sequência formada pelos caras é uma PA de razão quanto? 1. Gabarito, letra D. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso. Até lá.